As tendências, o que tem de mais novo, vocês vão buscar e trazem para cá? E o legal é buscar essa tendência e transformar essa tendência para a aplicação do nosso espaço. Porque para mim, na verdade, eu vejo a tendência como um grito no universo e ele ecoa para o mundo todo e cada pessoa ouve da sua forma. Então, eu acho que essa transformação vai ser extremamente codificada dentro da nossa perspectiva de trabalho para que a gente aplique. Equilíbrio é a palavra-chave, eu acho que ele é essencial. Acho que tudo é proporção e aí entra a questão do equilíbrio, do bom gosto. Então, quando você usa uma boa proporção, cabe tudo. É bem democrático mesmo. Além dessa demanda de gosto, existe a demanda do custo também que o cliente traz para a gente. Eu acho que nós somos profissionais e nos tornamos bons profissionais por viajar, por buscar e por aplicar. Profissional tem que ser assim. Tem que ter bom gosto, entendeu? Tem que saber o que faz e tem que aplicar da melhor forma. Eu queria trazer um pouco, atualizar as pessoas, um pouco dessa linguagem nova e desses termos novos, expressões novas que vocês colocaram aí também como uma forma de lançamento. Por exemplo, Offbeat. O Offbeat, ele é realmente uma fonte de pesquisa, um resultado que ele traz como principal função esse desconcerto que a gente pode, de repente, aplicar dentro do ambiente de imobiliários mais diferentes, de formas mais orgânicas, entendeu? Que a mesa não seja apenas o uso para a mesa, o banco não seja apenas o uso para banco. Isso é. Que você possa interagir com o imobiliário, que você possa interagir com o ambiente de uma forma bem mais diferente. O que a gente viu muito também agora como uma tendência muito forte foram os formados orgânicos, arredondados. E aí, no nosso ambiente tem uma mesa que exemplifica bem, que foi o desenho nosso. E aí a gente quis fazer uma coisa bem orgânica, que se adaptasse de uma forma desconstrutiva em relação ao ambiente, porque ela fica meio na diagonal do quadrado. O estilo escandinavo, na verdade, é um estilo que nasceu lá nos países nórdicos e que tem como característica principal o uso de materiais naturais, como tipo mármore, madeira, pedra. As cores predominantes são o branco, tudo muito claro, cinza, branco, com toques de preto, de madeira, como eu falei. E é uma tendência muito forte, ultimamente, em toda essa linha de design, de arquitetura. O Artsan é também uma outra fonte de pesquisa e de resposta, também o resultado, que é uma coisa que a gente está vendo muito. São essas peças únicas, entendeu? A gente, eu mesmo, no meu espaço mesmo, eu mesmo fiz a luminária que está no meu espaço. É uma proposta que vem do Artsan, que é de você poder fabricar algo extremamente exclusivo, né? Você, de repente, desenhar algo extremamente exclusivo para o seu ambiente, entendeu? Não existe um estilo exclusivo de nenhum projeto. Hoje em dia, conhecem esse boom de informações, assim, a gente acaba agregando todos os estilos, ou vários estilos, num projeto só. Exatamente para enriquecer o projeto. O RIG é um estilo que nasceu na Dinamarca. E ele vem, na verdade, de um estilo de vida do Dinamarquês, que é aquela coisa mais acolhedora, de você estar ali relaxando, de trazer o aconchego para o seu estilo de vida. Então, você está num ambiente super confortável e trazendo isso para a arquitetura e para o design, né? Então, a ideia é fazer um ambiente que seja super confortável para que você possa aproveitar, tomando um vinho, lendo livro, ouvindo música. E aí, lá no nosso ambiente, foi o que a gente tentou fazer. Então, eu trabalhei tecidos naturais. O mobiliário escolhido foi que desse até visualmente mesmo esse aspecto de conforto. A luz natural também. Tem a vegetação presente, que aí já parte para uma outra referência que eu trouxe, que é do borro, que é um estilo mais casual, que tem muita planta trazendo para os interiores. Esse mix é que faz todo... A partir desse mix de informações que a gente vai tirando dos estilos, a gente foi desenvolvendo todo o conceito do ambiente. E aí é o que vocês trouxeram, né? Olha, Dani, você conhecer e olhar e pesquisar e ficar sabendo que uma peça específica é tendência, é uma coisa. Agora, incluir essa peça, fazendo esse mix de estilos, é o trabalho do profissional, é a habilidade do profissional. É, porque a informação é necessária, né? Na verdade, eu acho que o projeto, ele parte muito de... Acho que de muita pesquisa e as pessoas, às vezes, nem prestam atenção. Acho que é uma coisa muito fácil, é tudo muito óbvio e não é. A gente trabalha dentro de um mercado que, sem dúvida, requer uma adaptação. Você tem que ter pesquisa. E como você falou, a gente tem essa pesquisa e adapta o espaço, a proporção, a necessidade do cliente. Então, assim, nem tudo que as pessoas veem na internet é, ah, isso aqui eu gostei, vou botar. Não é assim, então... Às vezes, até a pessoa quer, né? É, quer, mas... Querem muito. E o estudo vem disso aí, por exemplo. Estou falando muito desses estilos nórdicos, mas, tipo, o norte da Europa é super frio, quase não tem luz natural durante o dia. É muito pouco, por isso que eles aproveitam muito e estão aqui, a gente está em Aracaju, é completamente diferente. Então, tem que saber também adaptar. É, adaptação é necessário. Essas várias referências para o local mesmo, né? Essa é uma cheia unímpica, eu vi na revista que utiliza na Noruega, que utiliza em Singapura. Quero colocar aqui, tem que ter todo esse trabalho de adaptação. Uma adaptação. Uma adaptação, já. E, assim, os três, o teto de vocês também traz tendência, né? Eu achava o teto branco, uma folha em branco, que eu acho que ela deveria ser preenchida. Até hoje, eu só vivo fazendo coisa, fazendo arte. Estamos construindo um novo público. É, que bom, né? É, é educador, né? Projetos lindos, profissionais lindos. Com projetos lindos e talentosos. É tudo lindo. 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 Lindo.